Um, dois, três, vai! Vai, vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai, vai, vai mexe o bumbum Vai, vai mexe o bumbum Atendicamente falando O que rico Mas que tá tipo com O Mambozinho Vai colando Vai colando Vai colando Vai colando Vai, tu, 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 tu Um, dois, três, vai! 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 Obrigado.